Vamos começar o ano de olho naquelas produções que não podemos perder de jeito nenhum. Essas são as 10 novas séries mais aguardadas de 2023. Eu fiz essa listinha de séries que eu estou apostando que serão boas e elas são aquelas novidades que eu quero colocar no seu radar. E se eu fosse você, eu confiava em mim. Porque no ano passado, você lembra? A gente fez esse vídeo e eu falei de A Casa do Dragão, Pacificador, Penn & Tommy, Sandman. Ou seja, confia no pai que você brilha. A décima nova série mais aguardada do ano é a nova produção comandada por uma dupla que muitos de vocês hoje têm um pouco de preguiça. Mas a trama me parece bem interessante e eu estou de olho em Free Body Problem. Na trama, um grupo de cientistas chineses manda um sinal para o espaço em busca de vida alienígena. Mas quem recebe o sinal é uma civilização interplanetária no limite da destruição que resolve invadir a Terra numa tentativa de sobreviver. Mano, olha que história boa. Muito bom, Enxio Arouca. Uma história igualzinha a Solar Opposites. Na cara que... Não, ninguém manda sinal para o Solar Opposites. Eles vêm porque o planeta está sendo zoado lá. É, parecido. E o legal dessa história é que tem um dilema, porque tem um grupo de pessoas que eles querem receber os alienígenas e ajudar na destruição do planeta Terra. Enquanto outros querem lutar para defender o planeta. Que time você estaria? Você quer ajudar os aliens a cagar tudo ou vai defender a Terra? Lógico que vai defender a Terra. Defender a Terra, né, claro. Isso é muito burro para ajudar a ET. Concordo. Misturando tramas que se passam no passado, presente e futuro, essa história tem um escopo gigantesco e será comandada pela dupla responsável por Game of Thrones. David Benioff e D.B. Wise. Você fica empolgado quando você ouve esses nomes, ou dá bom bode? Cara, eu fico empolgado se eu lembrar da quinta para trás. É, legal. Bem pensado. Da quarta para trás. Eu confesso que eu até fico com um pouquinho de pé atrás e por isso eu coloquei aqui no décimo lugar. Mas o material base, o material dos livros em que a série vai usar para se apoiar são muito ricos e muito populares. Vamos dar esse voto de confiança aí para os meninos, vai? Three Body Problem estreia ainda esse ano na Netflix. Tem Orphans de Teen Wolf por aí? O nono lugar foi feito especialmente para vocês. Como a trama que promete resgatar a mesma aura sobrenatural adolescente da antiga série da MTV, essa novidade chega com tudo e eu estou falando de Wolfpack. Quando um incêndio florestal na Califórnia desperta um grande mal, dois jovens são atacados por uma misteriosa criatura que foi despertada pelo fogo. Esse evento inesperado faz com que os jovens e um guarda florestal criem uma conexão poderosa. Agora eles precisam desvendar um antigo segredo sobre o sangue de lobisomem que corre em suas veias. Wolfpack é uma nova série de Jeff Davis, o mesmo criador de Teen Wolf, mas não tem nenhuma ligação com o Teen Wolf. Não é um spin-off, não tem personagens da outra série. Inclusive, o elenco tem dois nomes de peso, o brasileiro Rodrigo Santoro e a caça vampiros mais famosa das séries. Sarah Michelle Gellar, nossa querida Buff. Aliás, eu tive a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Santoro durante a CCXP e ele falou coisas bem legais sobre essa série. Essa entrevista vai sair lá no meu Instagram nos próximos dias, então já segue lá, Série Maníacos TV. Wolfpack estreia dia 27 de janeiro no Paramount+. O oitavo lugar é um ótimo exemplo de tramas que apresentam personagens coadjuvantes tão carismáticos que acabam quase que roubando a cena. Se você curtiu WandaVision, se prepare porque foi ela desde o começo. Agatha, Coven of Chaos. A maravilhosa Catherine Han está de volta para interpretar Agatha Harkness e agora, nessa nova série, iremos não só ver a origem de Agatha, mas também entender o que aconteceu com ela depois daquela batalha com a Wanda lá em Westville. E além da própria Catherine Han, outros rostinhos conhecidos de WandaVision prometem dar as caras nessa nova série, além de reforços no elenco bastante promissores, como a Aubrey Plaza, cara, que brilhou muito na segunda temporada de White Lotus. Você virou fã dela depois de White Lotus. Eu sou fã dela desde Legion. Lady Legion, desde Parks and Rec. E tem o Joe Locke, de Heartstopper, que eu tive o privilégio de ver pessoalmente no painel da Netflix lá na CCXP. Você viu a galera chorando quando os meninos de Heartstopper entraram no papo. Alezinho parecia uma criança do meu lado chorando. Fofíssimo. Aliás, quem será que o Joe vai interpretar? Eu fico pensando aqui e eu aposto que ele pode ser uma versão mais velha de um dos filhos da Wanda, hein? Agatha, Coven of Chaos. Ainda não tem data específica, mas eu acredito que essa fica para o segundo semestre no Disney+. Mas se tem uma coisa que não pode ficar para o segundo semestre, é o like desse vídeo que você precisa dar agora mesmo. Ou já clica no joinha, senão você vai esquecer, porque o like ajuda muito o canal a crescer. E aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não faz parte, porque, mano, essa aqui é a melhor comunidade para quem gosta de séries, para quem manja de séries, para quem ama séries. É o Série Maníaco. Você vem fazer parte. Para a sétima posição, eu quero colocar no seu radar a nova série de um cineasta muito bom que eu considero um roteirista ainda melhor. Já prepara para mandar aquele all-in em Poker Face. Essa é uma novidade criada por Rian Johnson, o mesmo cineasta, por trás de Entre Facas e Segredos e Os Últimos Jedi. Em Poker Face, iremos acompanhar Charlie, uma detetive que tem um dom especial, o de saber quando alguém está mentindo. Em cada episódio, ela vai desvendar um crime diferente naquele esquema de casinha da semana, mas numa pegada mais puxada para a comédia, pelo menos foi esse o tom que eu peguei assistindo ao trailer. Mano, estamos falando de uma nova série estrelada por Natasha Lyonne, que quem já assistiu Orange is the New Black ou Boneca Russa sabe como ela faz perfeitamente esse tipo de personagem irônica e debochada. Sem falar que teremos participações especiais de peso ao longo da primeira temporada. Pegue esses nomes. Vai ter o Joseph Gordon-David, Adam Brody, Nick Note, Ron Perlman e a Djamila Djamil. Cara, essa galera já está confirmada na primeira temporada. Imagina. Você gosta do Ron Perlman? Lembra do Ron Perlman? Doro, é. Sons of Anark, pô. Muito bom. Hellboy. Poker Face estreia dia 26 de janeiro no Peacock, que é uma plataforma americana, e por enquanto, ainda nenhum streaming brasileiro falou que vai trazer a série. Vamos torcer. De uma galáxia tão, tão distante, vem o sexto lugar da lista com mais uma nova série que se passa em um dos universos mais queridos da cultura pop. Eu mal posso esperar para assistir Ahsoka! Bom, por enquanto, a trama de Ahsoka está sendo mantida a sete chaves pela Lucasfilm. A gente não tem muito que foi divulgado ainda. Essa querida personagem apresentada na animação Clone Wars já fez a sua estreia em Carne e Osso durante a segunda temporada de The Mandalorian, que inclusive foi um episódio que a gente amou. Fala a verdade. Nossa, cara. Um dos melhores. Foi muito bom. E ao que tudo indica, iremos ver a destemida Luna de Anakin Skywalker enfrentando vilões icônicos de Star Wars. A Rosário Dawson retorna para interpretar Ahsoka Tano, assim como o Hayden Christensen, que volta como Darth Vader e aí eu falo... Já, já. Eu não gosto do Hayden Christensen. Eu gosto. Mas funciona, funciona. Se deixar ele só com a máscara do Darth Vader, melhor. Eu não quero ver ele atuar. Ele é ruim, cara. Ele treina só. Nossa, não é? Ele é o mestre. Ele quase que estraga a trilogia prequel sozinha, cara. Eu não gosto dele. Cara, a Sabine e o Ezra Bridger, personagens muito queridos de Rebels, uma animação assim que continua meio que Clone Wars, também estarão em Ahsoka. Ou seja, para você aproveitar legal essa série, é muito importante, é uma recomendação minha, que você assista Clone Wars e Rebels, cara, porque são duas animações maravilhosas, não tem nada de infantil, expande para caramba assim tudo o que você conhece de Star Wars. Eu amo. Mas é uma maratona leve, né? Sim. Quantos episódios? Bastante. Eu acho que o Clone Wars tem sete temporadas. Nossa. Mas vale a pena, assim. Pô, é desenhinho, 20 minutos, pô. Assiste lá. A Soca vai ser comandada por ele, o Dave Filoni. E estreia ainda esse ano no Disney+. O quinto lugar promete ser uma das histórias mais importantes da Marvel em anos. Cara, essa nova série tem tudo para realmente ser um grande evento televisivo e ela se chama Invasão Secreta. Com aquele ar de espionagem, tensão e ação, iremos mergulhar mais a fundo na cultura dos Skrull, uma raça de alienígenas metamorfos que foram apresentados, inclusive, no MCU, no Capitão Marvel. Foi lá que os Skrull começou no Capitão Marvel. E a história é o seguinte, por que é uma Invasão Secreta? Porque como os Skrull conseguem se transformar na aparência de qualquer humano, eles vão dominando, assim, vários braços importantes de governos do planeta Terra, incluindo posições de poder, obviamente. E o Nick Fury e o Talos, um dos Skrulls que a gente viu já nos filmes anteriores, precisarão correr contra o tempo para deter essa invasão. O homem, o mito Samuel L. Jackson retorna como Nick Fury, assim como o Ben Madison encarna novamente o Talos. Cara, dois atores que eu amo muito. Pense em dois caras talentosos. Mas o que me animou mesmo foi o ar de espionagem. Parece que vai ter ação, parece que vai ser legal, mas estou botando fé em Invasão Secreta. Inclusive, o elenco dessa série é bem impressionante, porque também teremos a Colby Smulders retornando como agente da S.H.I.E.L.D. a Maria Hill, além da Emilia Clarke, olha a mãe dos dragões colando nessa série, a Olivia Colman, cara, rainha, e o Kingsley Ben Adir. Mano, não dá pra perder. Inclusive, a Disney está fazendo bastante mistério sobre esses novos personagens, quem eles serão na trama. Invasão Secreta é outra série que, por enquanto, ainda não tem data específica anunciada, mas estreia esse ano pelo Disney+. O quarto lugar da lista é uma minissérie baseada em história real, que conta um dos momentos históricos mais importantes dos Estados Unidos e do mundo. Com um elenco de peso e uma trama política afiada, se prepare para ficar interessado em The White House Plumbers. Howard Hunt e Gordon Leary são dois funcionários da Casa Branca que acabaram ajudando a derrubar a presidência que juraram proteger. E quando entram em contato com documentos sigilosos que seriam o gatilho para o escândalo de Watergate, se preparem, que aí o bicho vai pegar. Olha eles ali, cara. Estamos falando de uma série com o Woody Harrison e o Justin Trudeau. Putz, já fico assim babando. Eu amo esses dois. Só por essa dupla já seria válido ficar de olho no hype. Mas, além disso, a história promete ter aquele clima de tragédia cômica, que amarrado ao tom político da trama, cara, tem potencial de nos entregar uma das melhores coisas que iremos assistir em 2023. The White House Plumber estreia em meados de março na HBO. Opa, agora a coisa fica tensa. Chegamos ao pódium da lista. Top 3 na área. O que será que vem por aí? A medalha de bronze vai para uma das novas séries que eu mais estou empolgado para conferir esse ano. Essa tem tudo para mexer com o mundinho pop numa trama repleta de sexo, poder e música. Vem aí, The Idol. Essa é uma nova produção criada apenas por The Weeknd e Sam Levinston, o mesmo criador de Euphoria. E em The Idol, iremos acompanhar a história de um empresário dono de uma balada com um passado sórdido e que agora ganha muito dinheiro se vendendo como uma espécie de guru da autoajuda e líder de um culto moderninho. Além disso tudo, ainda existe seu conturbado relacionamento com a Joycelyn, uma estrela emergente do pop. Usando o mundo da música como pano de fundo, The Idol promete mergulhar no submundo sujo e sedutor dos grandes ídolos da música, mostrando muito sexo, drogas e a clássica jornada de ascensão e queda. The Idol chega a HBO ainda esse ano. A medalha de prata vai para um aguardado spin-off da série mais popular do Prime Video. Se prepare para mais uma série violenta e bagaceira, porque ela está chegando. Gen V! Se passando na única universidade dedicada a jovens com superpoderes e comandada, é claro, pela Vought International, Gen V! vai focar em um grupo de supers repletos daquela energia hormonal e instinto de competitividade, colocando seus limites sexuais, físicos e morais à prova. Cara, esse spin-off de The Boys promete misturar o clima de humor sujo que a gente já adora com uma pegada bagaceira daquelas tramas universitárias podendo ser tão ou mais surtada que The Boys. No elenco temos nomes como o Patrick Schwarzenegger, Jen Sinclair e o brazuca Marcos Pigosi. Ah, e pelo trailer, personagens de The Boys vão dar as caras nessa nova série, sim. Gen V! estreia em breve no Prime Video. É agora, meu povo, a medalha de ouro. A nova série mais aguardada de 2023. Eu estou babando para finalmente ver essa produção. Isso poderia ser... The Last of Us! Não tem jeito, cara. O primeiro lugar não poderia ser para outra produção além dessa guardada adaptação de uma das franquias de games mais famosas do mundo e talvez a maior aposta da HBO para 2023. Um dos grandes atrativos da série é que o próprio Neil Druckmann, o diretor de criação e roteirista do jogo, está intimamente ligado com a produção. Sem falar que a HBO trouxe o Craig Mazin, a mente por trás de Chernobyl, para assinar a produção executiva de The Last of Us. Inclusive, a gente conheceu todo mundo na CCXP. O pessoal está empolgado. Você viu o painel lá, a galera está botando a mão no fogo que a série vai ser boa. E eu boto a mão no fogo, vai ser a melhor. Eu também. Na história, iremos ver como a nossa civilização entra em colapso por causa de um vírus que transforma humanos em seres, digamos, animalescos. Joe é um dos sobreviventes e tem como missão levar a pequena Ellie, uma garota que pode ser a cura para o vírus para fora da zona de quarentena. Eu sei, né? Tem aquele gostinho de trama de zumbi, mas não se engane, quem conhece o jogo sabe que resumir The Last of Us a mais uma história de zumbi é um erro rude. Fala a verdade, você que é um grande fã do jogo, não é só mais uma história de zumbi. Cara, não é sobre zumbi, é sobre sobrevivência, sobre relacionamento. Garoto, resumiu muito bem. E quem já assistiu Chernobyl sabe que o Craig Mazin consegue recriar aquele clima opressivo pós-apocalíptico, cara, como ninguém. E pelo que vimos dos trailers, podemos esperar uma adaptação até que bem fiel aos jogos, viu? No elenco estão o Pedro Pascal e a Bela Ramsey, Gabriel Luna, entre outros que, inclusive, durante o painel da CCXP, se mostraram muito emocionados e empolgados com o resultado final, cara. Eu estou, assim, vendido. Eu quero muito ver essa série. Ah, eu até tirei uma fotinha com eles. Olha só que fofura. The Last of Us estreia dia 15 de janeiro na HBO. Inclusive, diretor, dia 15 de janeiro é uma data muito especial. É meu aniversário. Mano um salve aqui para mim nos comentários do vídeo. Fala, parabéns para você. Clica no joinha para agradar o Michel. Não se esqueça de ver se você está inscrito aqui. Um beijo. Olha, improvisar a musiquinha deu certo, garoto. Incrível, mas parabéns!